Tem tudo do bom esse chevetão aqui, ó Rapaziada, um dos chevetes mais lindos, liso Tem tudo do bom esse chevetão aqui, ó O piloto romão, velho Esse carro tem tudo do bom e do melhor, velho Já fiz um vídeo desse carro, mas infelizmente Ventou muito no dia O áudio ficou uma bosta Mas agora ele tá aí Aqui no circuito meio de rua O Romão Chevet OHC Turbo Tudo do bom e do melhor, mano Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O Romão, bicho Chevetão tá bom, velho O moleque tá andando demais agora, viu O Romãozinho, velho Representou aí no meio de rua Largou a caravanha Agora vim pra quem é que pressa o chevet Tá andando, moço Tchau, tchau, tchau